A galera que tem mais de 35, mais de 40 anos, entendeu que o que vai tirar ela do lugar que ela tá é o aprendizado. Só pra você ter sucesso no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida amorosa. A única forma de você ter essa evolução é você aprendendo. E se você quer aprender técnicas pra ler de 1 a 3 livros por mês com alto grau de absorção, ponto em prática, aquilo que você leu, já se inscreva nesse canal porque eu trago todos os dias conteúdo te explicando como fazer isso. Pessoal, uma coisa que eu acho interessante nesse livro aqui é que ele não é muito conhecido. E às vezes eu tenho a sensação que as pessoas gostam de ler livros somente que são muito conhecidos. Quando a gente fala de um tema, que é o tema aprendizado, a gente hoje não tem tantos livros bons. Então esse livro, por exemplo, aqui é um livro que eu diria que grande parte do ensinamento dele vai ajudar você a ser um aprendiz. O principal ponto que o Conrado, que é o autor do livro, quer trazer é que o aprendizado, ele tem que ser contínuo. Então pra você, por exemplo, ter sucesso no seu trabalho, pra você ter sucesso na sua vida financeira, na sua vida amorosa, a única forma que tem de você evoluir, de você ser um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, Na opinião dele, e na minha opinião também, por isso eu gosto muito do livro, porque eu acho que vai ao encontro, a minha opinião com a opinião do autor, a única forma de você ter essa evolução é você aprendendo, é você indo atrás de conhecimento. Do jeito que você tá hoje, não tem nada que faça você se mexer se não for o aprendizado. Você pegar algo, você mirar aquilo e você ir atrás daquele conhecimento. E dentro das anotações que eu fiz desse livro aqui, tem uma em especial, que é a seguinte, ó. Aprendizagem é uma atividade que define nossa identidade pessoal e social. Nossa profissão em geral é aquilo que aprendemos a fazer. Quando alguém nos pergunta quem é você, não respondemos quem somos, mas o que fazemos. E isso é fruto das nossas escolhas relacionadas à aprendizagem. E olha gente, que forte isso, né? Então pensa assim comigo, ó, você aí é um advogado ou uma advogada. Se alguém pergunta quem é você, você fala assim, pô, eu sou um advogado. Então veja bem, o que você é, é fruto do que você escolheu aprender. E isso é muito bacana por quê? E por que isso é importante, pessoal? Porque muitas pessoas hoje, elas acham que as coisas vão acontecer simplesmente pelo fato delas terem força de vontade. Hoje é muito comum a gente ver muitas pessoas na internet, muitos influenciadores. Não tô criticando, mas é uma coisa que acontece e a gente tem que só tomar um pouco de cuidado. Do tipo, ah, o importante é você não desistir. O importante é você seguir em frente, olhar para os seus problemas, entender que eles fazem parte da vida. Mas o importante é você seguir em frente. Tudo bem, isso é essencial, isso é básico. Mas você tem que seguir em frente aprendendo. Se você continuar seguindo em frente sem aprender nada novo, você pode até continuar seguindo em frente, mas não quer dizer que você vai sair muito do lugar. Não quer dizer que você vai ter muito sucesso. Então, por exemplo, quando eu vim para a internet, muita gente não sabe disso, mas quando eu vim para a internet, eu não sabia nada de internet. Eu comecei tudo do zero. A maneira de me comunicar, a maneira de fazer anúncio, a maneira de fazer um e-mail marketing, a maneira de fazer mídias sociais, eu não sabia nada. Mas, eu fui seguindo em frente. Porém, eu não lembro um dia, em toda a minha trajetória na internet, hoje menos. Mas nos primeiros meses, quando eu comecei, não teve um dia que eu não estudei alguma coisa. Eu vivia comprando curso digital, eu vivia comprando livros relacionados a marketing, Gary V, Seth Golding, alguns livros de comportamento humano. Eu não lembro de um dia que eu não tenha estudado. Então, assim, é muito fácil eu falar assim, ah, o que você diria, Rafael, para uma pessoa hoje? Pô, eu diria para ela não parar, eu diria para ela seguir em frente. Mas, seguir em frente aprendendo. Porque o que você aprende é o que torna o que você é. Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade. Não basta você simplesmente ter perseverança. É importante que você aprenda durante o caminho. Então, esse trecho que eu trouxe aqui para você, eu gosto muito porque diz exatamente a importância, a dimensão que o aprendizado tem na nossa vida. A gente seguir em frente, mas seguir em frente com sabedoria. O autor, ele traz uma parada muito legal que eu nunca vi em nenhum outro livro. Gente, eu já li livro pra caramba. Principalmente sobre aprendizado. É um tema que eu gosto muito. Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. Que ele fala o seguinte, né? Fala que nunca é tarde para você aprender. Por exemplo, as pessoas que têm mais de 30 anos, principalmente 40, 50 anos, essas pessoas acham que a fase de aprendizado já passou. Eu já saí da faculdade, já saí do colégio, tô velho, tô velha pra isso. Gente, eu escuto muito isso. Eu escuto muitas pessoas que mandam mensagem pra mim, principalmente no Instagram, falando assim, Rafa, eu tenho mais de 50 anos, eu tenho condições de pegar um livro pra ler, eu tenho condições de criar o hábito de ler, eu tenho condições de estudar. Tem pessoas que deixam de entrar no clube do livro, que eu tenho, porque acham que já estão muito velhas pra aquilo. E as pessoas que mais participam do clube, eu digo participar, não somente entrar, fazer inscrição, comprar o produto, não. Eu digo participar dos encontros, ativamente. É a galera que tem mais de 35, mais de 40 anos. Porque é uma galera que entendeu que o que vai tirar ela do lugar que ela tá é o aprendizado. Só que muitas vezes, ela não acredita nisso. Ela tem aquela crença de, pô, tô velho demais. Então o que o Conrado traz nesse livro? Ele traz que tem vários estudos comprovados que existe uma parada chamada neuroplasticidade. É uma teoria de que o nosso cérebro ele pode mudar de tamanho. Então, por exemplo, por muito tempo, a ciência, ela priorizava muito o aprendizado infantil. Ela estudava muito o aprendizado infantil. Como que as crianças aprendem, aí através disso foi criado várias escolas, né? Vários tipos de escola. Escolas mais lúdicas, escolas que adotam mais um tipo diferente de ensino e tudo mais. Então a ciência, por muito tempo, ela se debruçou em cima disso. O que o autor fala? Que deixou uma lacuna aberta pra seguinte questão. Pô, a gente tá focando muito nas crianças, mas e os adultos? Será que eles realmente ficam com uma mentalidade, com um cérebro mais deficiente pra aprender? E tudo isso surgia porque a própria ciência falava o seguinte. A partir do momento que você nasce, diariamente, você vai perdendo neurônios. Estimava-se até que você perde 1% dos seus neurônios por ano. Então todo ano que passa, você perde 1%. Então quando você chega nos 60 anos, você praticamente perdeu dois terços dos neurônios que você tinha. E isso fazia o quê? Que houvesse pouco estímulo pra instituições, pra colégios, pra toda uma galera que talvez trabalhe, que empreenda com educação, com que essa pessoa se dedicasse aos mais velhos. Porque, pô, se os mais velhos perdem neurônios, se os mais velhos não têm a mesma condição que uma criança mais nova tem, pra que eu vou perder tempo com eles? Então o que as instituições de ensino pensavam? Não tem como você ensinar um truque novo pro cachorro velho. A partir dos anos 60, o livro fala que começou a ser feito algumas pesquisas com alguns grupos de adultos acima de 40 anos. E o que foi detectado? Que, embora exista uma perda de neurônio durante a vida, ao mesmo tempo, como um adulto, ele já passou por muita experiência, como um adulto, já, querendo ou não, conviveu com muitas coisas que pode não ter sido aprendido num livro, mas foi aprendido na vida, no dia a dia, com experiências, tanto no trabalho como na vida pessoal, isso faz com que você balanceie. Embora você perca alguns neurônios, o repertório que você tem, quando você aprende algo novo, é como se os seus neurônios conseguissem juntar. Então, pô, eu tô aprendendo uma coisa aqui no livro, mas eu tenho uma vivência naquilo. Pode até ser uma vivência diferente disso que eu tô aprendendo, mas eu já consigo ter mais repertório. Enquanto uma criança, quanto um adolescente, muitas vezes, quando ele aprende algo, é algo 100% novo. Então, é muito comum, por exemplo, eu vejo isso no clube do livro, quando a gente tá lendo lá um livro juntos, aí tem o dia do encontro, e alguns participantes comentam de um trecho do livro, no qual eles já vivenciaram, ou eles conheceram alguém que já vivenciou aquilo, ou eles vivenciaram uma experiência que foi justamente ao contrário daquilo. Talvez eles viram ali qual que era o acerto, o que eles deveriam ter feito, segundo o livro, só que eles fizeram o contrário, eles conseguem enxergar isso. Agora, quando você pega o mesmo livro desse, por exemplo, e você entrega pra uma criança, pra um adolescente, talvez a falta de vivência deles faz com que não seja um aprendizado tão efetivo. Então, a ciência, a partir dos anos 60, começou a detectar isso. Na página 67 do livro, a psicologia do desenvolvimento para a aprendizagem de adultos, que é toda uma ciência que estuda isso, constatou que, ao longo da vida, a inteligência fluida, ou seja, relacionada ao processamento de informações, pode apresentar declínio, que foi aquilo que eu comentei, referente aos neurônios. Em contrapartida, a inteligência cristalizada, essa relacionada a aspectos mais pragmáticos e ao conhecimento adquirido ao longo da vida, mantém-se instável ou apresenta declínio apenas em adultos muitos idosos. Os pesquisadores destacam ainda que a capacidade cognitiva de um adulto é contextual. Ele depende do domínio e atuação. Um adulto demonstra a habilidade adaptativa, utilizando sua experiência anterior como uma alavanca para a solução de problemas complexos. Um bom nome pra isso é a sabedoria. Então, resumindo, se o adulto for um adulto curioso, se você é uma pessoa curiosa, se você é uma pessoa que gosta de aprender, esse é o primeiro passo, porque automaticamente, por mais que você ache que a sua memória já não é tão boa, quando você começa a ler, você começa a até andar mais rápido. É muito comum acontecer no Clube do Livro isso. Tem pessoas que falam Ah, meu livro tá travado e tal, preciso de empurrão. E aí, meu, a pessoa começa a ler um livro atrás do outro, participar de todos os encontros. Por quê? Porque ela tinha ali essa adaptação. Ela tinha esse conhecimento que faltava pra ela apenas um estímulo pra ela entrar nessa nova fase de aprendizado.